Fala, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um Digital Artist React. Eu sou o Hugo Seneviva, o seu host, e como sempre, a gente vem aqui trazer os destaques da semana. A gente sempre traz três trabalhos da galera que eu vejo no Behance, dos Brazucas, a galera que está na luta e está correndo atrás aí. Então a gente traz para valorizar essa galera. E eu também vou revisar hoje nove trabalhos. Então tem esse aqui do Felipe Barros, esse aqui também do Felipe Barros, Bruno Brito, Gabriel Cris, Matheus Delay, Fábio Amorim, o Aldeir e o nosso querido Azeredo com duas imagens também. Beleza? Galera, eu queria pedir um favor para vocês, quando vocês forem enviar trabalho para mim, tenta mandar um por semana, sabe? Porque eu vejo, às vezes, pessoas que mandam, mandam tipo quatro, cinco e meio. E tipo, cara, eu não vou poder fazer, usar os seus quatro, quatro imagens que você me mandar, porque eu não acho justo com o resto da galera, sacou? Então, se vocês puderem me enviar um por semana... É, um por semana está legal, porque daí faz um intervalo e você dá oportunidade também para outra galera que também está enviando. E também, às vezes, eu não quero, por exemplo, falar assim, ah, não vou revisar esse trabalho aqui, sabe? Então, dessa forma, sempre quando você mandar, mandar um, dá um tempo, segura a emoção, tá ligado? E depois você manda mais, que não tem problema, que é o Gão Coração de Mãe, sempre tem espaço para mais um. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso react. Primeiramente, com os... Com os destaques da semana, certo? Então, vou começar com o primeiro aqui que eu vi, é do Nike Miles Morales, que é do Santos LED. Aqui está o Behance dele. Quem quiser seguir o cara, ele é de Rio Branco. E ele fez... Eu tinha visto esse trabalho aqui, eu achei bem legal. Achei legal a direção de arte, achei legal as cores, achei legal o aspecto, o visual de tudo, a criatividade que ele teve para montar a cena. Então, eu achei que foi um... Por isso que eu coloquei nos destaques da semana, porque achei bem interessante o approach dele. E aqui ele vai passando pelo projeto, e depois tem um videozinho aqui no final, mostrando a construção. Ficou bem legal, eu gostei bastante. Lógico que, como sempre, a gente tem algumas críticas, mas esse não é o ponto aqui do destaque da semana. E sim, dá uma motivada nessa galera e dá o parabéns, porque, lógico, todo mundo aqui, até eu, todos nós temos jeitos de evoluir, certo? Mas o destaque da semana é para mostrar que essa galera está no caminho certo, é para dar aquele thumbs up, entendeu? Para dar aquele tapa nas costas, falando assim, brother, parabéns, o trabalho está legal. Agora, no próximo trabalho, a gente pode ousar um pouquinho mais, sacou? Então, fica aqui, ele é o primeiro Santos LED de Rio Branco. E vou deixar até o meu like aqui, brother, parabéns. E continua na sua luta aí, que dá para ver que você está evoluindo. Você olha o portfólio do cara, por exemplo, você vê que ele está testando coisas diferentes, brincando com cores diferentes, você vê que varia bastante o que ele tem feito. Então, eu acho isso muito interessante na carreira de um retocador, é se desafiar, galera. Porque o lance é que você sempre vai estar, se você ficar fazendo a mesma coisa sempre, você vai cair na zona de conforto e você não vai evoluir mais, beleza? Então, sempre, tipo, mantém isso como meio o seu lema, sabe? Quando você vai entrar nessa indústria. Porque, principalmente, quando você vai pegar trabalhos, às vezes, você nem sabe que trabalho que você vai pegar. Tipo, você não sabe em que cliente vai chegar em você. Então, quanto mais você puder ser versátil e testar suas habilidades em diferentes campos, é interessante. E, por exemplo, mesmo que aqui, por exemplo, ele está se mantendo em uma área de produto mais, né? Mas você percebe que ele construiu alguns backgrounds um pouco mais complicados, ou alguns outros mais simples, trabalhando com luzes diferentes, trabalhando com cores diferentes, trabalhando com elementos diferentes. Então, isso vai automaticamente te desafiando a tentar criar coisas novas e coisas mais legais. O segundo trabalho que eu vi é do Victor Lima. Inclusive, acho que eu revisei esse trabalho aqui que ele mandou no React passado, que agora eu consegui ver que, na real, foi um... Foi um 3D que ele fez? Bem legal. Backplates para CGI backgrounds. Então, aqui, agora eu entendi o mistério. Então, eu adivinhei meio que certo, porque eu não tinha... Quando eu revisei esse trabalho, quem quiser conferir, deve ser o React passado. Mas, hoje, ele veio... Olha que legal. Eu dei o feedback para ele no vídeo passado. E, nesse vídeo aqui, ele chegou como um dos destaques da semana. Por que eu selecionei essa imagem aqui? Beleza. Eu sei que tem um probleminha de perspectiva com a garrafa, que ela poderia estar um pouquinho virada... A perspectiva deveria estar um pouquinho... Bem pouco fora. Mas, por exemplo, eu achei muito legal o realismo que ele trouxe para a cena, pelas cores que ele trabalhou. Você percebe que ele usou esse climinha de um pôr do sol, assim. E ele trabalhou as cores de uma forma bem legal. Por exemplo, essa parte aqui poderia ter ficado um pouquinho mais escura. Porque o sol já está bem, um pouco mais baixo. Mas, cara, eu gostei pra caramba. Eu achei que as cores que você usou combinaram. Elas, de alguma forma, fizeram a sua garrafa ficar em evidência. Porque você tem esse vermelho acontecendo aqui na sua garrafa. E esse vermelho automaticamente já ia saltar à frente de tudo. Então, foi muito legal que você não colocou muito vermelho no céu. Mas que conseguiu dar uma valorizadinha bem legal na garrafa. E trouxe essa ambientação legal com os animais aqui, com as árvores e tudo mais. Então, ficou bem legal. Você fez essas máscaras aqui com bastante carinho. Dá pra perceber que você perdeu um tempo fazendo essas máscaras aqui. Ficaram legais. Vou conseguir dar um zoom aqui pra ver um pouco melhor. Ficou bacana. Tem alguns outros pontinhos que eu faria diferente. Mas, cara, parabéns. Ficou bem bacana se eu estivesse revisando. Vamos supor. Eu sempre, quando eu faço os IECs aqui, eu sempre tento me colocar no lugar como se eu estivesse revisando isso. Sei lá, como se eu fosse o sênior de vocês. Ou se eu fosse o diretor de arte que tivesse. Ou supervisor de arte que fosse liberar isso pra ir pra cliente. Por exemplo, isso aqui já poderia ir pro cliente, sem problema. E depois a gente faria alguns ajustezinhos pequenos. Mas não tem nada gritante. Entendeu? O que eu quero dizer aqui. Porque, geralmente, quando a gente faz os IECs aqui, a gente vê muito problema de máscara, a gente vê muito problema de noise. E erros que eu falo, que eu tento classificar como erros básicos. Porque, por exemplo, se você não faz uma máscara bem feita, pra mim você já errou num dos fundamentos básicos do Photoshop, que é tentar ser invisível. Então, também tem o noise, também tem a diferença de resolução entre as imagens. Esses erros são um pouco mais gritantes do que uma coisa de... Isso aqui podia estar um pouquinho mais escuro. Trabalhei com uma cor aqui e tal. Entendeu? Alguns ajustes mais finos. Isso que eu quero dizer. Beleza? E, Victor Lima, parabéns aí, cara. Continua na sua evolução aí, no seu caminho. E pra quem quiser seguir ele, só vim aqui e achar ele no Behance. Beleza? Agora, o último é o Anderson Nis. Eu não sei se fala Nis ou Kiniz. Então, você me perdoa, irmão. Mas ele tem... O Anderson eu conheço faz tempo já. Ele até fez uma mini-mentoria comigo há muito tempo atrás, quando eu fizemos os trampos de Adidas. E eu tenho acompanhado o trabalho dele faz tempo. Troco ideia com ele faz tempo. E ele tem se dedicado bastante. Se eu não me engano, ele está fazendo mentoria com o Diego Oliveira. E já deu pra perceber, desde que eu vi ele começando a fazer a mentoria com o Diego, você percebe que ele teve uma evolução bacana nos trabalhos deles. Acho que ele começou com o Diego mais ou menos nesse aqui. Fez esse, esse e esse. E agora esse aqui. Ah, esse aqui foi até o que ele fez comigo. Quando a gente fez do... A mentoriazinha lá do... Do Adidas, do tênis. Olha, eu viajando aqui. E vamos dar uma olhada na imagem dele aqui. Ficou bem bacana. E ele colocou, se eu não me engano, essa imagem do Mad 4 Wheels. Aqui é um preto e branco, pra checar o contraste. Aqui com outra cor. É. Cor vermelha. E aqui é o original. Do Mad 4 Wheels. Então, vamos analisar aqui. Se for ver, ele não mudou muito. Tipo, ele meio que pegou o carro. Tipo, ele... Vamos supor. Não vou falar assim, ele não mudou muito. Ele... Não ousou muito. Porém, ele trabalhou com elementos que já tinham nessa foto original aqui. Porém, ele deu... Ele fez um pouco... Ele tentou contar um pouco mais de história. Colocou uma água um pouco mais forte. Ele mudou a cor da água. Ele expandiu os lados ainda mais. Melhorou o corte ali. Pra dar uma... Um ponto de ênfase no carro. Então, eu achei que foi um trabalho legal. Ele não foi muito ousado no quesito de colocar o carro numa situação totalmente diferente. Mas sim, ele seguiu mais ou menos a linha que tinha aqui. Dessa outdoor. O carro tá passando pela trilha ali. Passando nas pedras. E ele meio que mudou o landscape. Adicionou um pouco... Mudou a luz do... Mudou a cor do céu. E manteve o carro mais ou menos ali original. Tirando o lance de mudar as cores. Então, parabéns Anderson. Como eu disse, tem acompanhado essa evolução, cara. E aqui tem um videozinho. Ah, ele mudou o negócio no carro também, do reflexo. Legal. Mas eu curto mais com o carro nessa cor aqui. Eu não curti muito no vermelho. Mas achei que o teste foi válido. Eu acho que o vermelho... Meio que força muito ali. Gostaria mais de uma coisa mais assim. Mas fica aqui. Parabéns. Já dei o meu like aqui, cara. Quem quiser seguir o Anderson. É só ir no Behance lá. E tem o... O perfil dele aqui. Beleza? Agora, vamos para os... Nossos reviews semanais. Bom, Felipe Barros mandou antes e depois pra mim aqui. Ele trabalhou com uma cena noturna. Então, você percebe que ele... Que ele quis fazer... Ele quis integrar essa imagem desse ladrão. Provavelmente ia roubar a casa ali. E ele quis fazer uma integração disso com essa cena. E esse foi o resultado final que ele chegou aqui. Então, vamos lá, cara. Primeira coisa que eu bati o olho aqui, eu percebi. Quando você sai dessa cena aqui. Você vem pra cá. Foi que essa área sua aqui, ó. Sei que você deve ter recortado o nosso ladrão aqui. Deixa eu até checar o seu recorte. Se ficou legal. O tamanho que tá isso. Não tá muito. Aqui tem um serrilhadozinho. Você consegue ver? Vou fazer o toler aqui pra gente marcar certinho. Serrilhadozinho aqui, ó. Tem que tomar cuidado. Que o recorte... É que tá embaixo pra cacete também. Fica difícil de ver, né? Mas, ó. Beleza. Vamos olhar aqui esse lado. Beleza. 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 Talvez isso dava melhorado aqui, ó. Tá. Beleza. E aí, esse foi o único elemento que ele introduziu foi essa cena da casa. E aí, ele colocou... Ele chegou no resultado final dessa forma aqui. Então, comparando o antes e o depois. Bom, eu acho que se foi muito escuro nessa parte aqui. Você pode ver claramente, ó. Por exemplo, se eu colocar esse preto e branco, cara. Você vai ver que... O que você tem aqui, ó. Olha a densidade. Olha como... Olha, vamos comparar a densidade disso aqui, ó. Beleza. Essa foto... A gente já sabia que essa foto do cara, do ladrão aqui, é bem mais clara. Dá pra ver, né? Nitidamente. Se você não conseguir ver, só compara os valores daqui, ó. Olha como o preto... O preto... O preto mais preto daqui, ó. É muito mais claro que o daqui. Tá vendo? E olha como o... A parte mais clara da imagem do ladrão é bem mais clara que aquela área ali. E aquela área ali, por exemplo, quando você olha na casa, é uma lâmpada. Então, aí você já tem a noção. Beleza. Eu vou ter que deixar esse cara aqui um pouco mais escuro e pegar esses highlights dele e dar uma baixada. Porque, principalmente, se ele estiver na frente dessa casa, cara, do jeito que ele tá aqui, eu acredito que ele não vai ter essa luz tão forte aqui nessa jaqueta dele tão brilhosa. Ela ficaria um pouco mais escura. Então, o que você deveria fazer pra te ajudar com isso? Você teria que fazer uma máscara de luminosidade, ó. Vou fazer aqui rapidão. Pega uma curva, coloca aqui. Eu só delineio mais ou menos onde eu quero marcar aqui. Gente, e sempre que você fizer isso na sua máscara, galera, a área branca, quando você aplicar o Apply Image, o Apply Image só vai aplicar na área branca. Entendeu? Então, às vezes, você não quer ficar com o arquivo muito pesado, você não quer... Geralmente, o que a gente faz aqui? O que você faz? Você recebe essa máscara, né? Aí, eu geralmente aplico um levels aqui ou curvas pra eu marcar essa área mais clara aqui, que eu quero que fica... Eu quero conseguir controlar isso melhor. Eu venho aqui e faço esse ajuste, certo? Geralmente, depois disso, eu faço um grupo, coloco em branco aqui, e aí, ó, eu vou tentar reduzir isso um pouco. Deixa eu começar a jogar um vermelho. Bem suave, ok. E aí, eu venho e deixo isso preto aqui, ó. Deixo isso aqui preto. Pra eu só pintar pra onde eu quero. Beleza? Então, o que eu tentaria fazer, cara, não sei se funcionaria perfeitamente, mas eu acho que vale a tentativa, saca? Pelo menos pra dar uma diminuída, ó. Aqui, eu não sei se precisaria diminuir tanto, assim. Mas já dá uma... Tá vendo, ó? Você tira um pouco desse brilho. Lógico que você teria que fazer um pouco mais de vezes, talvez até... Fazer isso manualmente aqui, pra tirar um pouco, tá? Porque a foto não tá tão encaixada assim. Aí, outra coisa que eu notei, foi que, por exemplo, você trabalhou com esse preto aqui, super escuro, mas de alguma forma, se você olhar a sua imagem, olha os valores da sua imagem de trás aqui, ó. E olha os valores agora. Você percebe como que ela ficou meio chapada? Você meio que... Acho que você colocou... Deixou os pretos muito claros. Tá vendo? Basicamente, faltou um pouco de contraste, ó. Tá vendo? Então, vamos fazer um move aqui, só pra dar... Isso é tudo pra dar ideia pra vocês, tá? Do que eu tô falando aqui. Não é porque... Não quer dizer que isso ia funcionar perfeitamente. Eu acho que, pra isso funcionar, precisaria pegar esses ajustes que você fez, e apagar eles, cara. Porque você acabou matando um pouco os pixels demais. Mas aí precisaria ficar num valor assim, ó. Mas, por exemplo, como eu apliquei o contraste muito forte, ele já... Ele matou muito da imagem, ó. Mas você entendeu o que eu tô falando, né? Olha aqui, ó. O contraste que você tem aqui nas suas pedras. Olha o contraste que você tem aqui. E quando você colocou essa imagem, ó. Você colocou luz. E olha o céu. Olha a diferença do céu. Você meio que matou demais ali, cara. Então, por exemplo, eu acho que você poderia ter deixado essas estrelas aqui. E talvez deixar um pouco mais escuro. Só tira um pouco da saturação, sabe? Você acabou... Acabou ficando um pouquinho artificial demais a luz, eu achei. Talvez se você fizesse um pouco mais sutil e essa área aqui, ó. Essa área aqui. Não ficasse tão clara. Que aqui... Oh, caralho. Não ficasse tão clara. Que aqui, se você comparar com a original, você foi muito... Essa casa tem que estar, tipo... Essas luzes aí... Pra aqui fora, tá tão forte assim, você imagina... Ó, você viu a casa verde que ficou ali. Você meio que perdeu... Toda a iluminação legal ali, o volume que você tinha, o contraste que você tinha, você perdeu totalmente. Tá vendo? Dentro aqui. E aí você colocou isso aqui também. Essa luz saindo daqui. Eu acho que não ficou legal, cara. Na moral mesmo. E... Eu acho que você... Uma próxima vez, sabe o que você pode fazer. Você faz isso e tenta ser um pouco mais sutil, cara. Tenta ser um pouco mais sutil. Em vez de você tentar ousar tanto na luz, você fala assim, beleza. Eu já tenho essa imagem de trás, bem legal. Que já me dá uma ideia da luz que eu vou ter que usar na cena. Entendeu? E aí você trabalha dentro desses parâmetros aí. Que eu acho que vai ser uma tentativa bem mais bem sucedida pra você. Beleza? Valeu. Um abração. E até a próxima. E quando mandar... Eu sei que você foi um dos caras que mandou tipo cinco e meio de uma vez. Cara, segura a emoção. Manda um por semana. Pra também dar oportunidade pra outra galera que tá vindo aí. Beleza? Um abraço. Esse aqui eu vou deixar pro final. Esse aqui, se eu não me engano, também é do Felipe Barros. E eu vou dar esse boi pra você essa vez. Não vou mais fazer dois de pessoas. A não ser que seja um projeto que tenha imagens do mesmo projeto como no caso do Azeredo. Que eu vou mostrar aqui também. Mas sem mais delongas, vamos que vamos. Se não, o vídeo vai ficar muito longo. Então vamos aqui. Ele tentou fazer uma transformação que eu diria que foi bem ousada. Por quê? Ele sai de uma foto que tá com uma luz um pouco mais flat. Você percebe que não... Até pelas sombras que tem no chão aqui. Poderia ter ser um dia um pouco mais nublado. Você percebe que não tem nenhuma sombra muito forte, muito marcada no cenário. Todas as sombras são mais suaves. Olha aqui a sombra que tá de contato aqui. A sombra que vem daqui também no céu. Aqui que eu tô falando, ó. Você percebe... Olha os valores. Então quer dizer que é um dia que tá de dia. Você percebe aqui que pela sombra da menina que essa luz tá vindo de cima e um pouco de trás, ó. Pelo highlight do braço dela aqui. Pelo jeito que essa luz pega no cavalo. Sempre quando você vai olhar, tentar adivinhar a luz da... Tentar adivinhar, não. Tentar entender a luz da cena. Você tem que olhar as sombras. E o jeito que essas sombras estão se comportando. Se é uma sombra um pouco mais dura, quer dizer que o sol tá bem intenso. A luz tá diretamente ali, ó. Se é uma luz um pouco mais, como a gente fala, softbox, que tem aquela sombra mais com degradê, uma sombra menos marcada, mais projetada, assim, pode ser um dia nublado, pode ser uma... uma parte do dia que o sol não esteja tão forte. Então, se você conseguir pensar nisso, você já vai usar... vai trabalhar as suas imagens de um jeito bem diferente. Beleza? Então, vamos aqui. Esse foi o final. Cara, eu achei que você forçou demais a barra. De novo, eu achei que... Por exemplo... Olha, eu vou falar assim. Se você fosse, sei lá, 50% disso aqui. Vamos ver. Aí, ó. 40% eu coloquei aqui. Esse já seria uma boa... um bom estudo pra você. Aqui, eu acho que você foi longe demais. Tipo, você pegou uma... você adicionou um céu contrastado, meio que mudou a hora do dia. Certo? Você puxou o contraste tão forte que eu mal consigo ver os olhos da menina aqui, ó. Olha como mudou, ó. Olha como eu perdi informação. Tá vendo? Tinha um monte de informação legal aqui, ó. Eu acabei perdendo um monte de... na cara do cavalo, ó. Aqui ficou um pouco lavado. Tá vendo? Você colocou uma luz atrás da mulher. Que, na real, não existe. Porque se eu olhar a sua... imagem base, se essa luz estivesse atrás aqui, com essa intensidade que você teve, isso aqui tudo estaria escuro, ó. Toda essa parte aqui estaria escura. A menina também. Então, o que eu falei, cara? Tenta. Eu acho que pra você, Felipe, um exercício legal é você... Primeiramente, vou unir duas fotos. Ou vou tratar uma só, que nem essa aqui. Vamos descobrir como a luz está sendo... O que eu quero... Que luz que eu estou... Que eu estou tendo aqui. Qual o horário do dia. Como essa luz está se comportando. E aí, dentro desses parâmetros, cara, você vê o que você quer fazer. Porque se você for tentar fazer uma coisa desse jeito aqui, ó. Olha aqui o tanto de bend que você tem aqui, ó. No seu céu. Olha como as cores meio que... Meio que... Como que fala? Estragaram. Olha aqui, ó. Como esse aqui já está totalmente estourado, ó. Você perdeu muita... Muito... Muito... Informação ali. Toma cuidado com esse clone. Se for fazer um clonezinho, ó. Ó. Ó aqui, ó. Aqui está zoado, brother. Está vendo? Tenta fazer um clone mais legal, sabe? Tenta trabalhar, ó. Ó, eu consigo ver que tinha alguma coisa ali. Porque olha como essa parte aqui está mais clara, ó. Está vendo? Ó. E tem umas partes meio que igual. Essa parte aqui é igual aqui. Saca? Então, tenta... Como exercício para ti, tenta... Não tenta mudá-los completamente da sua cena. Porque o que acontece? Quando você vai... Quando você quer fazer alguma coisa assim, geralmente, cara, o resultado não fica legal. Não fica realista. Fica um cara de ilustração. Por quê? Porque você foi muito longe. Tipo, e eu falo isso até, por exemplo, para a gente mais experiente, que nem no meu nível, por exemplo. Se você me pedir, se eu for pegar um trabalho assim, eu de cara já falo para o cara. Falo, ó. A gente pode ir até tanto, a partir daí, não vai ficar legal, cara. Vai começar a ficar fake e tal. Vai ficar com cara de ilustrado. Porque daí você vai ter que mudar tanto na imagem, vai ter que mudar tanto, adicionar, sei lá, quantos caras faz... Adiciona ring light, não sei quem, não sei o quê. Você percebe que perde um pouco do ar realista. Fica uma coisa mais digital art, uma coisa mais ilustrada. O que pode ser aplicável, lógico. Se caso você tiver um trampo assim, mas nesse caso aqui, eu acho que... Eu sempre falo aqui para a galera que está estudando, está começando. Cara, tenta se manter na realidade. Sabe? Porque se você começar aprendendo a fazer tudo muito fora, vai demorar um tempo para você tentar fazer algo realista. Beleza? Um abração, cara. Mais uma. Essa aqui vai ficar depois. Essa aqui é do Bruno Brito. Isso. Se eu não me engano, ele me mandou... Ah, que beleza. Olha, galera. Sempre que vocês puderem, manda o Behance para eu olhar porque daí eu consigo entender um pouco melhor o que vocês fizeram. Sabe? Me dar uma base um pouco melhor para dar o feedback e eu não fico tipo Sherlock Holmes tentando descobrir. Tipo, essa aqui eu já vi e tipo, eu já conheço essa galera do Brasil, então eu já fui no Mad 4 Wheels e eu achei, eu coloquei lá porque geralmente a galera pega do começo tipo, as novas galerias do Mad 4 Wheels e eu fui lá e acabei achando isso aqui. Ah, isso aqui é o antes e depois. Vamos ver aqui. Esse foi o antes. Você percebe que ele saiu de uma... As imagens que ele usou estavam bem saturadas, então ele teve que meio que puxar isso para... para que encaixasse na cena dele. Você vê que ele adicionou uma luz aqui na direita, ó. Na direita que não tinha na cena. Certo? Se você olhar na árvore dele aqui, até tem um solzinho vindo um pouco mais do lado contrário, tá vendo? Até um pouco de trás também, né? Aqui se tem a sombra... Ah, não. Tá certo. Tá bem. Beleza. Você pode... Poderia usar aqui. Acho que não tem problema. E se eu não me engano, isso tudo aqui é uma foto só. Bom, aqui não mudou nada, né? Só mudou a cor, tá vendo? Antes ou depois. Também não sei se esse aqui é o antes mesmo. Ah, tá vendo? Ele mudou essa parte aqui. Mudou as árvores. E ele mudou essa parte aqui. Beleza. Vamos aqui no Photoshop, então, cara. Eu consegui... Eu fui no Mad for Wheels e eu consegui achar a imagem original. Porque eu tava olhando, eu falei que... Porque eu comecei a olhar aqui e começou a me estranhar em algumas partes. E eu falei, beleza. Eu vou lá no Mad for Wheels pra eu tentar entender um pouco melhor. E foi aqui que eu achei essa foto. Então, se você olhando aqui, cara, na sua foto original, você percebe que a luz não tá muito intensa. Parece que é um pôr do sol. E você percebe que as sombras... Você percebe como as sombras estão um pouco mais difusas. Então, você percebe que não tem uma fonte de luz ali vindo muito forte no carro. Certo? Você percebe que o ponto mais claro que você tem no seu carro aqui é aqui. Essa parte aqui. Beleza? Percebe que o resto isso aqui é reflexo de nuvem. Ó, tá refletindo o céu. Então, te dá uma ideia do que que tá acontecendo e de qual a intensidade desse sol. Olha as pedras, ó. Elas têm... Elas têm uma... Ó, olha essa highlight aqui na sua... Na sua graminha ali. E você percebe que mesmo metálico, ele não tá muito estourado. Certo? Então, vamos comparar aqui com o que você fez. Você trabalhou... Por exemplo, ó. Eu acho que, por exemplo, essas... Pra essa cena ficar um pouco mais legal, essa parte aqui, cara, deveria ter sido um pouco mais... Um pouco mais fraca. Por quê? Em vez de... Você adicionou uma fonte de luz ali, ou pelo menos deu a entender que tinha uma fonte de luz ali, porque você redesenhou a sombra aqui. Certo? E... Você percebe que essa fonte de luz aqui, ela tá bem opaca. Tá vendo que ela tá meio lavada? Então, talvez você pudesse fazer ela de uma forma que tivesse um fechinho de luz, mas um pouquinho amarelinho, mas bem suave. O que que aconteceu? Eu acho que você quis descompensar e, ó... Você acabou clareando demais essa parte aqui. Seria legal se a gente tivesse umas nuvenzinhas aqui no seu... No seu... No reflexo do seu carro. Porque se olhar aqui fica legal e ajuda a contextualizar o seu carro na cena um pouco melhor. Saca? E aí, por exemplo, cara, eu achei que você deixou muito claro essa parte aqui, ó. Eu achei que não precisaria de clarear dessa forma porque a luz que você tá desenhando aqui não é tão forte. Sabe? Não é tão forte porque se ela fosse forte ela precisaria mostrar aqui na água. Ia ter que ter algum reflexo, alguma coisa que mostrasse que essa... Que esse sol tá batendo aqui. Saca? Que essa luz tá vindo aqui e... E tá batendo aqui e tá gerando essa sombra. Então, o meu conselho seria qual? vamos refazer essa parte aqui. Vamos fazer uma luz mais suave. Não precisa esbranquiçar e meio que deixar tão opaca assim, sabe? Tão flat. Vamos trabalhar essa sombra pra ficar num aspecto um pouco mais perto disso aqui. Então, ela teria que ser um pouco mais projetada. Não precisaria ser tão marcada e talvez até um pouco menos menos de movimento nela. Menos de movimento não, menos de distância aqui. E tudo ficaria um pouco mais even, né? Vamos ver se eu consigo fazer. Quando eu falo even, é ser uma luz... Em vez de ter uma luz forte e com uma sombra mais marcada, a gente teria uma luz um pouco menos forte e isso ocasionaria em uma luz e uma luz uma sombra mais difusa. Certo? Eu gostei das cores e eu não sei se eu gostei dessa água meio verde porque eu não sei se combinou tanto, cara. Mas deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu ver. Se com Selective Color a gente consegue fazer um negócio que ficaria um pouquinho mais legal. é verde. É uma beleza. Se eu e é isso eu fio é uma amarela. Mas também acho que também você não quis ficar muito perto do original ali, né? É, mas assim eu não mudaria o carro, né? Mas você percebe que fica um pouco mais harmônico. E aí, por exemplo pra mexer na sua luz cara, o que eu faria? Nossa, galera minha boca tá doendo pra falar e tirei dois dentes do siso essa semana agora foi tenso. Mas eu falei porra, não quero ficar mais tempo sem gravar porque acabou a gente tá mudando né, cara? A gente vai mudar pra Los Angeles daqui duas semanas então tá uma loucura minha vida aqui. e ainda vou tirar os dentes enfim a gente vai encaixando e agora no final desse vídeo aqui vou falar pra vocês que tem novidade chegando aí tá vendo? Faria uma coisa mais assim cara mas daí teria que trabalhar isso aqui de novo mas você percebe que dessa forma aqui você vai deixa eu ver se eu consigo clarear essa sombra aqui eu acho que você conseguiu entender o que eu tô tentando explicar aqui né e a inverter aqui fazer o nosso vamos tentar só adicionar ali aqui e eu acho que assim ficaria um pouco melhor cara que daí vai mais ou menos na linha do do que você tinha aqui tá vendo? e por que que eu falo isso? que as vezes você vai querer usar você vai querer colocar adicionar fonte de luz e tal é legal só que nesse caso aqui não ficou muito realista entendeu? não tô falando que é pra você não tentar mas se for tentar tenta pegar alguma referência que faça mais sentido na próxima vez essa aqui é do Gabriel Cris que é lá do nosso grupo e achei bem legal a imagem acredito que seja se não for do Mad 4 Wheels seja de algum outro site por que? porque eu acho que eu consigo ver o recorte aqui disso e tem o lance desse carro tá bem branco aqui ó tá vendo? e cara eu posso estar enganado mas essa parte aqui ó essa parte aqui não seria um um vão seria um vão que não aparece caralho ó eu acho que sim e olha como tá branco o seu carro ó olha como tá branco então eu acho que foi isso que meio que denunciou pra mim sabe que eu acho que foi legal ou colocou o carro encaixou certinho ficou legal na cena e eu consigo ver ele recortou tá certo só que por exemplo você colocou acho que você pegou o carro de uma cena que tava muito muito mais clara ou você colocou uns ajustes aqui que meio que mataram tá vendo? olha como isso aqui tá muito mais claro ó essa parte aqui essa parte aqui olha aqui isso aqui tá refletindo o seu céu certo? então por exemplo pra encaixar num céu que tá mais azulzão assim ó que nem você tá vendo aqui eu acho que o seu carro precisaria ter um pouco mais de azul aqui nesses reflexos não ficaria tão esbranquiçado assim acho que talvez você deve ter colocado algum ajuste também então toma cuidado com isso cara e vamos ver aqui quanto a sombra do carro aqui tem um desviozinho aqui né acho que foi fazer um motion blur talvez esse layer acabou mexendo um pouco tá bem embaixo também não dá pra ver direito ah não tá mas quando vem aqui já tá bem embaixo percebe que tem até uns artefatos ali né mas cara ficou legal o que eu te daria de dica eu acho eu acho que a saturação do seu fundo ali nos verdes ficou um pouco forte demais ficou quase meio que um havaí assim né porque se vocês já foram pra Havaí mas Havaí é aquele verdão nervoso Shutterstock total então eu acho que você poderia tirar um pouco dessa saturação vamos brincar aqui tirar um pouquinho dessa saturação olha como já dá outra cara olha como já dá outra cara e aí cara também tiraria um pouco dessa saturação do seu Sian ali e já dá outra cara tá vendo mas aí teria que vir aqui cara e corrigir essa essa parte que tá super esbranquiçada no seu carro aqui tá vendo porque tá muito diferente do fundo do céu então me causa uma certa estranheza sabe vamos tentar jogar assim aqui eu consigo trazer um pouco mas você percebe que eu não tenho muita informação pra voltar ali tá vendo posso até forçar mais ele não tem da onde tirar tá vendo então você precisaria rever isso ou trocar o seu asset ou no caso aqui clarear o céu de uma maneira mais ou menos assim mas daí por exemplo eu não acho que fica é não fica muito bonito sabe eu acho que também se você fizesse isso você teria aqui por exemplo deixar a cena toda um pouco mais lavada sabe então eu acho que não seria um caminho tão legal pra fazer mas parabéns pelo estudo e pelo menos temos um motorista aqui galera que esquece o motorista do carro o carro não dirige sozinho e esse flare aqui cara não sei se eu gostei desse flare achei ele muito perto do carro geralmente quando você tem um flare galera você tem uma fonte de luz definida que seria no caso o sol certo como nessa cena aqui você percebe que ele tem uma sombra mais difusa então ele não tem uma fonte de luz muito definida então acho que não precisaria ter esse flare beleza abração Gabriel obrigado pelo apoio lá no grupo Azeredo vamos nesse aqui do nosso brother do Fábio Amorim se não me engano ele falou que esse trabalho aqui é um pouco antigo mas ele gostaria de ter meu feedback de qualquer forma então vou fazer o meu melhor aqui primeiro a gente bate o olho muito contrastado muito escuro geralmente quando você está produzindo imagens assim a gente tenta que você a gente tenta trabalhar você pensa cadê se eu consigo mostrar meu histograma aqui aqui histograma certo ó como que aumenta essa fita aqui ô histograma não cresce aí não chumbado enfim histograma não quer crescer ah expanded view ok não preciso ver alt-chance não preciso ver alt-chance só expand tá vendo o seu histograma aqui mostra que você tem um problema tá vendo e cara geralmente quando você quer trabalhar você pensa que você tem aqui ó claros e escuros então você vê que por exemplo na sua área clara aqui você tem bastante data e na área escura você tem bastante data também porque você tem um contraste muito forte certo quer dizer o que que o seu branco é muito branco e o seu preto é muito preto então o que a gente sempre fala é que tenta dançar entre esses dois limites mas não chega perto do limite é que nem se tivesse uma música que o grave é muito estourado ou agudo é muito forte ele vai causar uma estranheza no seu ouvido e aqui acontece a mesma coisa causa uma estranheza visualmente certo e olha como essa parte aqui ó olha como as partes claras da sua imagem estão mega claras mega claras e aí você colocou até esse um como fala não é um é um um flare é um que é um ah uma luzinha você colocou uma luzinha aqui e eu acho que você trabalhou com uma luz com um ácido muito extremo olha essa sombra como essa sombra está escura tá vendo essa entrando uma luz numa janela assim seria uma coisa mais suave essa sua essa sua garrafa não ficaria tão clara assim e também não ia cair para o escudo dessa forma aqui ia ser uma transição bem mais suave saca e a sua sombra ela teria que ser um pouco mais gradual também e aí por exemplo você tem até artefatos acontecendo aqui ó tá vendo tomar cuidado com isso cara aqui ó olha aqui isso denuncia que você forçou demais você forçou demais os o os ajustes que você usou você acabou posterizando posterizar essa parada aqui o que eu falo posterizar porque tem um layer de ajuste que você pode vir aqui que chama posterize quer ver não é não é a lei de ajuste aqui não 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 vou achar o posterize agora mentira não tava aqui não tava velho aqui ó tá vendo é isso aqui que eu tô falando ó o posterize é isso aqui ó é esse esse efeito você percebe que a mesma coisa que aconteceu aqui ó que isso quer dizer o que? que você destruiu os seus fixos você destruiu toda a informação que tem lá e ele começa a craquelar beleza? então numa próxima que eu diria cara mesma coisa que eu falei pro Felipe Barros olha qual que é a foto que você vai usar a principal qual que é a relação dessa foto com a foto do fundo como que é a luz da foto do fundo a garrafa é de vidro hum eu vou conseguir mudar ela a um num jeito que vai ficar legal porque principalmente com garrafas que são de vidro essas coisas cara é muito difícil você mudar completamente a luz você vai adicionar um highlight ainda mais se uma garrafa escura assim vai ser bem difícil de fazer ficar legal e vai ser bem difícil de extrair essa informação dali certo? então pensa nisso mas eu achei legal a tentativa aqui e outra tenta trabalha dentro do seu histograma ali beleza? entre o claro e o escuro e tenta não tenta não passar essas fronteiras senão você vai acabar tendo um problema aqui que nem você teve na sua imagem beleza? é nóis um abração agora essa é do Matheus Delay que inclusive ele me mandou aqui também mandou olha esse do Fábio aqui quem quiser seguir ele aí ó tá vendo? eu falei de usar a garrafa que já tá numa cena diferente olha como a foto que você usou aqui ó ela ficaria mais legal se ela fosse um pouco mais nesse esquema aqui mas também é difícil porque você escolheu uma foto muito opaca muito lavada com um ácido mega escuro então de cara ali você já ia ter um desafio pra fazer isso funcionar entendeu? então talvez numa próxima escolha seus assets de uma forma pra te ajudar um pouco mais e toma cuidado na saturação aqui em Bras seu portfólio tá pá segura a saturação segura a emoção na saturação galera isso aqui tudo que a gente fala é pra ajudar tá? vocês já me conhecem vocês não sabem aqui não tem frescura e a gente tá aqui pra ajudar vocês e eu sou realista eu mando a real mesmo a gente não tá aqui pra ficar passando a mão na cabeça de ninguém tanto que a gente quer realmente pessoas que querem aprender que querem evoluir e querem ser criticados porque o único jeito de você aprender é você sendo criticado beleza? que você sendo criticado por alguém que é melhor que você que já tem mais experiência que você que já passou por muitos mais jovens que você isso em qualquer profissão galera isso em qualquer profissão se você é um médico residente se você quer virar um médico bam 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 ali você tem que aprender você tem que passar por situações que você não passou cometer erros e a pessoa que vai tá te guiando ali vai colocar você você também vai tá estudando pra você aprender e no futuro você conseguir performar quando você precisa que seria no caso você pegar um freelancer no caso você vai trabalhar num estúdio ou pegar um job você tem que tá pronto muitas vezes você vai descobrir algumas coisas ainda no job mas o quanto mais você se preparar é muito melhor pra você porque a gente vive de o nosso último trabalho e é o que fala quem que a gente é né então por isso que eu falo a gente tem que tá sempre em evolução bom vamos olhar aqui do Matheus Cardoso acho que é Matheus Cardoso de lá é o nome dele essa imagem final que ele chegou é um carro ele colocou numa cena de neve e aqui o que que é essa porra ah aqui aquele justapose beleza então ele partiu desses ácidos aqui ele percebe você percebe que ele tem essa foto que vem daqui da montanha da montanha lá atrás e o céu e ele pegou o carro também jogou lá beleza ele colocou uma nevezinha cara de cara eu já falo precisa de mais neve no carro ainda mais se ele vai tá tão isoladão assim precisa tá um pouquinho mais sujo mas vamos ver aqui tem um vídeo pra nós não beleza vamos aqui no Photoshop então cara eu achei legal porém eu acho que você cometeu ó por exemplo olha como a luz do seu céu aqui ela tá mais tá bem baixa bem baixa por que que eu falo isso olha as nuvens você tá vendo algum highlight na nuvem não então quer dizer o que que a luz tá super baixa super baixa e você percebe montando uns highlights aqui ó longe então quer dizer que ela tá quase no pôr por pôr do sol quase ele embora então eu acredito que você não teria esse reflexo aqui ó com esse amarelão eu acho que ficaria mais legal você tentar se aventurar numa coisa mais ou menos assim talvez colocar um tiquinho de amarelo do mesmo jeito que você colocou aqui na sua roda mas tipo 40% menos tá por que por que eu acho que a sua por exemplo essa sombra ficou legal mas acho que ela ficaria ela ela se se moveria um pouco por que o seu sol vai tá bem baixo né ele vai tá mais ou menos aqui então eu acho que essa sombra ficaria um pouco menos um pouco mais clara e eu acho que você não teria tanta diferença entre essa parte mais clara e essa parte aqui ficaria uma coisa um pouquinho mais uniforme lógico que teria uma caída mas não seria uma caída tão brusca assim aqui nós estamos falando de uma fonte de luz que tá que é bem difusa e tá longe então você tem esse degradê acontecendo daqui pra cá mas ele não seria tão agressivo igual você tem aqui na minha opinião e ó olha como o topo do seu carro aqui ó ainda me nossa brother tem uma farada no meio aqui caralho tá vendo essa linha aqui ó toma cuidado hein não sei o que que é isso aqui não aí ele fez a máscara do carro cara toma cuidado ó tô vendo o serrilhado da sua máscara aqui ó tá vendo ó ó o serrilhado aqui também toma cuidado da diferença de resolução essa neve aqui realmente você precisa caprichar um pouco mais olha como ela ficou dá na cara que você colocou ali ó essa parte aqui ó não ficou legal toma cuidado que isso denuncia bastante ó sua máscara aqui ó nossa essa caneta tem a ponta mais longa do que a do que uma que eu tô acostumado a usar fica meio estranho pra desenhar ó aqui ó é cara essa linha aqui ficou muito doido mesmo é daria um featherzinho aqui ó tá vendo toma cuidado ó dá pra ver claramente aqui então cara eu também acho que você deixou muito opaco aqui ó acho que você tentou fazer essa foto de luz ficar mais forte pra marcar ela um pouco melhor e eu acho que no caso você não precisaria sabe e talvez colocasse um pouquinho mais de contraste aqui nessa parte pra ela ficar um pouco similar a essa parte aqui tá certo que seria um pouco mais claro mas eu acho que ficaria legal e cara essa parte do landscape aqui ficou meio estranha porque principalmente essa parte tá vendo aqui ó é isso aqui que eu ia falar porque você colocou essa parte aqui da frente do carro tá aqui certo só que aí ó isso é isso é quando a galera faz ó você fez essa máscara aqui ó só que olha como ela tá craquelada ó e ela e ela simplesmente cai ali ó bom eu não sei o que que tem ele não tem ele não flui o landscape principalmente quando você tá fazendo match paint as coisas tem que fazer sentido entendeu então por exemplo essa aqui aí você vem pra cá e aí você tem essa parada em outro ângulo aqui caindo mas você tem a sua câmera principal vindo dessa dessa forma aqui de frente sabe então você tem que fazer de um jeito que faça sentido eu acho que esse rio aqui eu até entendi que você quis usar mas ele acabou meio que denunciando porque você não tem essa parte aqui ela não é integrada entre o que tá acontecendo aqui e o que tá acontecendo aqui sacou elas precisam precisam fazer sentido cara porque o que que eu tenho aqui eu vou isso aqui eu vou cair vai dropar eu vou cair num abismo aqui olha como tá clara essa parte aqui comparada com essa com essa com essa com esses highlights aqui da outra cena sabe então você tem que fazer lembra é uma luz só que tá acontecendo todas essas fotos tem que estar integrado pra que isso faça sentido quando tudo estiver junto beleza mas parabéns aí cara e é nóis a Zeredo vou deixar por último a Aldeir eu acredito que a Aldeir fez isso num 3D pelo que eu conheço ele do grupo do galera do PS ele trabalha com 3D também então ele fez essas duas imagens e mandou pra mim revisar cara vou dar minha opinião aqui do que das coisas que eu acho eu achei que foi legal porém percebe que tem uma diferença grande de nós entre elas tentaria uniformizar isso percebe que tem alguns pixels seus que foram meio que destruídos aqui talvez porque forçou demais alguns ajustes e o pixel acabou estourando você percebe que você tem algum probleminha aqui ó tem um meio que um fantasminha rolando aqui tá vendo entre os seus e ó tenta fazer uma máscara cara você fizer a máscara aqui assim tenta quando você for a sua máscara ela ela tem que estar nesse grau aqui de blur tá vendo que ela vai integrar com isso aqui então por exemplo ela teria que ficar mais ou menos assim ó fazer porcamente aqui vamos supor que eu fizesse aqui uma coisa mais ou menos assim em termos de do blur dela tá vendo olha como seu corte tá seco aqui ó eu consigo ver a separação ó pra ver daqui ó bom então tenta integrar isso um pouco melhor aí cara esse relógio eu eu sei que a luz tá de trás e tudo mais mas toma cuidado acabou estourando muito aqui acabou estourando aqui também ó e acabou deixando isso completamente preto aqui cara então mesmo conselho que eu dei pra galera se for criar essa iluminação tenta fazer algo que vai ficar que vai iluminar a sua cena um pouco melhor porque se tiver muito escuro igual tá aqui não fica tão legal cara beleza e a mesma coisa vai pra cá você percebe olha o tanto de noise que você tem aqui eu sei que você acabou fazendo isso em 3D mas talvez introduzimos pô uma coisa que eu testaria aqui vamos falar assim é quanto a cor né fazer uma uma apply image minha boca tá doendo fazer uma apply image vou jogar um cyan um cyan e um verde beleza vou jogar isso na série inteira não eu quero jogar como se eu tivesse uma outra luz ali beleza posso até extrapolar isso aqui mas tá vendo que eu começo a criar um pouco mais de contraste atrás da sua imagem e aí eu vou mexendo e aí eu vou mexendo nela um pouco mais beleza ah eu posso jogar um pouco aqui na frente também acho que esse magenta tá meio fora não ficou tão legal mas por exemplo então vamos só vamos reduzir esse magenta aqui vermelho será que tá dentro dessa porra que por isso beleza e aí o que você poderia fazer ao invés de ficar tudo da mesma cor você poderia jogar um pouco mais de cor aqui sabe mudar um pouco a cor dos elementos pra que esse esse produto seu ficasse realmente destacado sabe não sei se talvez foi os materiais que você usou se a luz que você usou tá muito azulada cara talvez se até a mesa aqui ó fosse de outra cor ficaria mais legal beleza mas parabéns aí e e tudo de bom mal não chegamos no finalmente chegamos aqui no trabalho do homem primeiramente cara parabéns pelo trampo achei muito foda já tinha te elogiado já tinha te dado parabéns pelo trabalho seu trabalho tá cada vez mais evoluído tá cada vez mais evoluído é cada vez mais evoluído e a gente percebe pela sua perseverança e eu fico sempre brinco de desafiar fazer um pouco diferente fazer não sei o que fazer não sei o que e você tem tem se desafiado tá muito legal de ver muito recompensador né principalmente pra pra mim que passo o tempo aqui passo o tempo nos grupos e tem um papel de professor nessa nessa comunidade da da galera e então é muito bacana então eu não tenho muitos comentários aqui sabe quanto a recorte assets e tudo mais porque eu já tinha passado por pela imagem essa imagem ficou até quando você me mandou eu quis brincar pra dar uma olhadinha e eu brinquei com um ajuste pra ver se eu conseguia adicionar alguma coisa porque eu achei que ficou bem legal se for ser chato acho que isso aqui ó poderia tá vendo esse tem umas umas linhas assim ó talvez poderia corrigir isso mas isso é muito básico né muito muito básico muito 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 detalhe talvez deixar isso um pouquinho menos forte aqui ó nessa um pouquinho menos porque se tá batendo aqui teria que ter alguma coisa aqui também eu acho talvez isso aqui um pouco menos forte mas ó recorte tá legal tá tudo bem bacana eu sinceramente tiraria essa parte aqui ó que eu sei que você colocou um flare mas pra mim precisaria de uma uma de uma luz um pouco mais marcada pelo menos uma coisa que me desse uma impressão que o sol tá um pouco mais forte tá o lance do avião cortado eu acho que só se tornou uma crítica pra mim quando eu vi as outras imagens se fosse só essa imagem sozinha não teria problema nenhum mas como eu vi as outras imagens eu meio que tentei fazer uma associação delas eu sei que são aviões diferentes e tudo mais mas fica um pouco diferente mas eu entendo se a decisão pessoal super já teceu de boa agora vamos o que eu tentei sugerir aqui eu fiz uns ajustes e o que eu tentei fazer foi o seguinte cara eu achei que tava muito azul tava muito azul daqui muito azul daqui principalmente esse azul daqui ó dessa parte esquerda superior eu achei que ele tava muito saturado então essa parte aqui que eu tentei eu brinquei com deixei essa parte de baixo aqui mais escura bem pouquinho deixei essa parte daqui também mais escura bem pouquinho ele fiz um resizinho aqui na linha do horizonte ali bem suave e aí eu fiz uma máscara de luminosidade e puxei um pouco de magenta verde um pouco de verde e um pouco de amarelo no céu você percebe que é bem sutil mas ele dá um efeito legal eu acho porque assim eu achei muito azul mas isso é gosto pessoal também e eu acho que dessa forma o vermelho aqui ele dá uma saltada um pouco maior o seu selfie ao invés de ficar tão azul ele fica um pouquinho mais de cian ali eu acho que combina um pouco melhor e eu acho que também essa vegetação aqui embaixo ela ficou bem verde eu gostaria que ela ficasse um pouco mais dessa forma que nem está nas outras aqui com esses ajustes eu consigo um pouco eu poderia vir até aqui fazer um outro ajuste local e puxar mais ainda e aí só pintar lá nas áreas que a gente quer mas cara o trabalho está muito legal e eu só estou dando feedback aqui por coisas que eu vi que eu tentaria sabe não tem nada de coisas que a gente fala coisas técnicas que seria recorte resolução essas coisas tudo está feito muito certinho achei que essa aqui olhando aqui agora essa diferença de diferença de valores aqui nas suas nuvens tentaria diminuir um pouco esses highlights aqui e já que estamos criticando talvez tiraria essas partes aqui e deixaria isso aqui com respiro é acho que é isso qualquer forma parabéns aí é um prazer ver você arrebentando aí peraí essa parte aqui também está estranha como aqui está mais dessa aqui ficou meio fantasminha eu tiraria isso aqui e deixaria essa aqui mais ou menos na densidade dessa aqui bom vamos para a última aqui essa é outra imagem também do projeto bem legal gostei bastante cara não sei não sei o que rolou aqui mas está vendo se liga nessa parte aqui está vendo que está meio que puxado aqui está vendo não sei se foi o erro na exportação na exportação se está assinando o seu birrense vamos ver aqui se está nossa ainda bem com a saúde minha boca está doendo já aqui ah você cropou por isso que não aparece ah está vendo aqui não parece será que é mágica que você me mandou é a mágica que me mandou acho que é full frame é beleza só olha isso aí depois porque realmente aqui tem alguma cagada que aconteceu cara achei legal a imagem achei gostei das nuvens achei que vem um pouco em baixa não está tão em alta assim mas está legal também deve ser difícil pegar imagens dessa resolução mas o recorte está legal bastante atenção aos detalhes ali tem umas partezinhas que daria para aqui por exemplo daria para melhorar um pouquinho vamos olhar aqui add legal o avião rodando ali acho que talvez um feather um pouquinho maior está vendo essas partes principalmente com as partes que são pretas a add fica um pouco marcada por causa do contraste com a cena eu acho que um meio pixel ali 0.5 ficaria legal tirando isso o feedback que eu daria que eu brinquei aqui foi assim eu tentaria ousar um pouco mais já que você está numa situação tão legal porque eu falo que é tão legal um pôr do sol você está indo de encontro ao sol você está sobre as nuvens sabe então eu acho que é uma oportunidade para você que você poderia ter tentado ousar um pouco mais nas cores e foi isso que eu fiz a sugestão aqui e eu vou ligar aqui e você me fala o que você acha e eu tentei só brincar um pouco mais com as cores colocando um pouquinho mais de drama eu comecei aqui deixando um pouco mais escuro depois eu joguei um pouco de vermelho um pouco de amarelo e um pouco de magenta aí eu fiz uma fiz uma máscara de luminosidade nas sombras joguei um pouco de azul e de cian você percebe que eu dou uma então o que eu fiz estou adicionando cor estou adicionando cor no geral estou adicionando cor nas sombras estou brincando com isso e aqui eu comecei a brincar com os highlights adicionando mais cor e puxando não não puxei foi só o tom que eu puxei é o que eu fiz sabe o que eu fiz isso porque eu achei que o seu aqui você percebe que ele tem as cores ali mas eu acho que muito das suas nuvens aqui cara ficaram meio cinza e eu queria sair um pouco desse aspecto cinza porque eu achei que poderia ficar tão mais bonito se eu não tivesse essa parte aqui que fica meio cinzinha e fica muito morta tá vendo falei cara já que nós estamos para cima das nuvens vamos tentar ir um pouco além sabe fazer uma parada mais legal aí eu joguei fiz uma rezezinha aqui para definir um pouco maior porque você percebe que eu estou trazendo mais contraste né então o que eu quero fazer eu quero jogar essa rezezinha para ela ficar aqui ela agir aqui e a partir daqui ela dá o fade e você começa a ter uma geração de contraste maior então quer dizer que está chegando mais perto da câmera quer dizer que tem uma certa distância ele acontecendo sabe eu acho que poderia até ficar um pouquinho mais claro mais suave tá vendo aí eu brinquei com o selective color o que eu fiz aqui com o selective color nem sei deixa eu ver ah foi no oceano ah foi aqui ó porque quando eu olhei aqui estava meio esverdeado tá vendo e aí eu falei assim cara eu quero deixar isso um pouco mais um pouco mais um pouco menos verde aí eu fiz outra curva onde eu essa curva aqui tá aqui de gel só não fiz foi nada aí o que eu fiz aqui joguei um pouco de azul em cima e embaixo deixando essa parte aqui sem você percebe que eu introduzo você percebe como eu tô colorindo isso aqui um pouco mais ó aí eu joguei um pouco mais de vermelho e amarelo nessa parte que tá frontal aqui e aí pra finalizar eu joguei um pouco mais de azul azul e cian dos lados aqui acho que até foi um pouco demais que eu voltaria aqui por cento jogaria aqui uns 20 foi muito retirar aqui né mas basicamente o que eu quis fazer foi trazer um pouco mais de drama pra situação e até belezar você fala muito muito diferente cara será que sei lá 50% disso ficaria legal vai dar uma diferença mas beleza se fosse pra é eu acho que assim ficaria massa mas cara isso é gosto pessoal isso foi uma coisa que eu achei porque eu não não vi nada não vi mais nada pra dar feedback quanto a isso por isso que eu falei cara eu vou brincar com isso que as vezes fica legal e eu acabei gostando do resultado eu achei que ficou um pouquinho mais dramático também acho que adicionou um pouquinho de contraste e ficou legal não mudou tanto é se perceber aqui eu só aumentei a intensidade um pouco na parada e acho que 100% ficaria muito forte mas 80% 70% ficaria legal e daí fica uma parada meio que ele tá saindo mas ele tá saindo dessa dúvida mais escura ele tá em de encontro com a luz uma parada mais ou menos assim acho que ficaria bem legal cara mas é isso e parabéns mano parabéns mesmo e conta comigo se você precisar bom agora chegamos na parte final que eu quero fazer um anúncio aqui pra vocês quem todo mundo sabe eu tenho um grupo de whatsapp que tá aqui que é o nosso digital artist react a gente tem uma galera lá inclusive a galera troca ideia e tudo mais e a telecard de todos aqui tá fazendo um exercício do meu curso e galera o que que vai acontecer o nosso grupo de whatsapp vai acabar essa última semana que eu vou ter o grupo de whatsapp por quê porque eu vou migrar pro discord eu tô com o magno e o júnior o júnior também é os dois moderadores e o magno tá me ajudando bastante magno silva e a gente vai mudar pro discord por quê porque daí eu consigo separar tudo por tópicos você pode entrar se tornar um membro coloca a sua foto coloca o seu nome certinho você vê aqui que a gente tá com quase 40 pessoas já no nosso discord que começou aqui semana passada e a gente quer trazer você que realmente tem interesse você que realmente quer aprender sabe porque no whatsapp tem muita gente que fica ali e é tudo num lugar só é muito difícil pra mim acompanhar pra poder dar atenção devida e por que que eu tô convidando vocês pra entrar no discord porque desse jeito você pode mandar seus trabalhos você pode compartilhar com a galera o que você tá fazendo vai ter áreas especialmente dedicadas pra galera que já fizeram os meus cursos e eu quero anunciar pra vocês que eu vou começar a dar mentorias também no segundo semestre do ano beleza e essa mentoria vai ser só essas mentorias vão ser só pras pessoas que estão dentro do meu discord tá se você não tiver dentro do discord você não vai poder participar dessa mentoria então a gente vai ter mentorias que ainda vão vir eu vou anunciar isso tudo certinho a gente também vai ter um contest que eu vou anunciar também e vão ser tudo anunciados aqui no discord beleza então por isso que eu vou tô convidando vocês pra vir pra cá porque vai ser muito legal e eu posso focar exatamente eu posso vir nas áreas que eu tenho aqui pra pra dar suporte no caso se tá fazendo algum whip você precisa de alguma força algum feedback rápido qualquer coisa por que que eu falo isso porque as vezes no meu whatsapp eu não tenho tempo eu olho não é organizado eu olho no meu celular e aí tem 500 mensagens aí você não consegue ir direito nas 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 menções e desse jeito aqui é muito mais profissional é muito mais legal eu consigo ir live aqui eu posso fazer uma live aqui eu posso criar conteúdos exclusivos pra cá então eu convido a vocês eu vou deixar o link na descrição desse vídeo se você quer realmente ser meu aluno se você realmente quer fazer uma mentoria com uma pessoa que tem bastante experiência que não fica só vendendo a nova ferramenta do photoshop você percebe que eu nem falo que a gente não é nem sobre isso o meu canal o meu canal é como você entende imagens porque não importa a ferramenta que você vai usar se você não souber o que você tá fazendo não interessa a ferramenta entendeu você posso dar uma bazuca pra você se você não souber atirar você não vai matar ninguém aqui a gente ensina vocês a entenderem a parada de verdade porque não importa a ferramenta que você vai usar se você souber aonde você quer chegar você vai acabar chegando porque aprender a ferramenta é fácil aprender a fazer imagem bonita imagem boa imagem que vende é outra conversa é isso que vai fazer a diferença pra você no mercado de trabalho é isso que vai fazer com que você evolua consiga cobrar mais pelo seu trampo não é porque você tá surfando a tecnologia nova porque daqui dois meses vai vir uma outra nova e inteligência artificial é legal é legal pra caralho é legal pra caralho só que isso vai ser o que vai ser outro banco de imagem porque se você não souber manipular e unir essas imagens e trabalhar elas de uma forma que ela vai parecer uma foto só você vai só fazer prompt então você não vai se destacar você vai ser mais do mesmo e o que vai acontecer com essa evolução tecnológica muita gente vai acabar perdendo emprego porque vai estar tudo nivelado se você só faz o básico se você não tem nenhum diferencial na sua arte no seu estilo do jeito que você faz suas imagens por que eu vou te contratar eu não tenho motivo nenhum entendeu então por isso que eu tenho aqui estou convidando vocês que realmente tem interesse que estão que querem levar sua carreira a sério entre no nosso discord e eu prometo que vai ter várias coisas legais eu vou anunciar o contest na próxima segunda-feira hoje eu estou gravando aqui é sábado dia 15 então na segunda a gente já vai conversar sobre isso então quanto antes vocês entrarem lá mais vocês vão poder desfrutar e se você também tiver caso de entrar na mentoria isso vai vir mais pra frente e outra coisa que eu queria falar também galera que a gente vai fazer algumas lives no não sei se é no discord ou no youtube mas a gente vai fazer um digital artist react live então o que vai acontecer se você quer participar desse react vou selecionar umas duas três pessoas o que vai acontecer você vai mandar sua imagem pra mim manda mais umas duas pra gente ver qual imagem tem potencial pra gente poder fazer um feedback extenso eu não vou ver antes a gente vai fazer esse feedback ao vivo e essa pessoa que está tendo feedback vai estar com a gente ao vivo e após essa live essa pessoa vai pegar vai fazer as mudanças que a gente pediu e na próxima live a gente traz essa pessoa pra apresentar os resultados do feedback que foi passado pra ela pra que que é isso? pra mostrar que se você acompanhar se você seguir o que eu estou te falando seguir as minhas orientações você vai ser bem sucedido e você vai evoluir basta você colocar a energia necessária e se comprometer e o resultado vai vir facilmente beleza? então se você tem interesse de participar do digital artist react live que vai ser um feedback totalmente personalizado vai ser muito mais muito mais profundo a gente vai destrinchar a imagem realmente e vai tentar como se eu estivesse te dando uma mentoria ali mas vai ser ao vivo pra todo mundo ver beleza? então mandem um e-mail pra mim no hugocantelli arroba yahoo.com.br vou deixar isso na descrição também e coloque no seu e-mail digital artist react live porque é isso que vai diferenciar pra eu poder vir aqui no meu e-mail e eu poder diferenciar o trabalho de você o que está na minha que está pra eu revisar via youtube e o que está pra revisar via live então tem que ser digital artist react live beleza? e aqui estão os nomes da galera que ainda está por vir que vão sair no próximo no próximo react e aqui eu também já tenho selecionado a galera que vai sair no próximo react Felipe Barros Gabriel Cris Casa Assombrada eu esqueci quem que é Lucas Farisato Matheus Lopes Monte Cristo com Gabriel Calani e o Esdras Tomé com o lance da Skol beleza? vou ficando por aqui galera muito obrigado esse episódio foi muito da hora e